Deixo o tempo ir E com quem tem pressa Paro e fico aí Pois tá bom a beça Não vou lá no meio É tanto barulho Sem parar o passo É tanto cansaço Aceito e me deito Sem barulho algum Só contra ninguém Vejo além de mim Meu herói é índio Minha casa é oca É com o meu acaso E só sagrado em volta Tudo é tão mais amplo Tempo e espaço em mim A leveza soa Cá por dentro enfim Pois já tá na hora Te não contar nada Indo pro infinito Já em outra pegada Deixo o tempo ir E com quem tem pressa Paro e fico aí Pois tá bom a beça Não vou lá no meio É tanto barulho É tanto barulho Sem parar o passo É tanto cansaço É tanto cansaço É tanto cansaço Meu herói é índio Meu herói é índio Minha casa é oca É cão no meu acaso E só sagrado em volta Tudo é tão mais amplo Tempo e espaço em mim A leveza soa Cá por dentro, enfim Pois já tá na hora De não contar nada Indo pro infinito Já em outra pegada Deixa o tempo ir 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 Obrigado.